E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovia na área Hoje um pouco rouco, tô gripado Mas hoje vamos acompanhar aqui a passagem da nova locomotiva F43 BBI galera Tá passando aqui um J carregado aqui de F70 E logo logo vai cruzar aqui como o BBI vai passar aqui né Eu ia lá de bike, mas No cruzamento, mas o pneu furou Então vai ficar Vai ficar pra próximo aí, mas Tem que tá vendo Vamos acompanhar aqui a passagem do J com a F70 E logo logo aí vai cruzar com O J que tá com a BBI Linda demais, 8442 SD70 ACEBB Feita pela Progress Rail Lá em Sete Lagoas Esse aqui é um J de Com 90 vagões né E Carrega lá em Araguari E vai até Tubarão Lá em Espírito Santo Aí ele vai até Vai até Eldorado né E do Eldorado ele já Ele muda a tração né Coloca a locomotiva dash E depois desce pra Vale E depois desce pra Vale E depois desce pra Vale E aí 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 Aí, galera, ó, trensor vindo aí da BBI. Bora acompanhar! Duas locomotivas 10-9-40-BBW, uma locomotiva ES-43-BBI e uma U-20C. As três gerações de locomotivas da GE, a efeita para a vitória médica do Brasil. É isso aí, galera! Duas dash, mais a BBI, mais a U-20. Tinha perseguido até o centro, tá até devagar, mas o tren da bicicleta, infelizmente, atrapalhou a gente. Mas é isso aí, galera. Esse trem aqui, como eu disse, é um J, esse aqui também é um J, é vazio. É a locomotiva ES-43-BBI, são um total de 12 que a velha ali comprou, né? Você vai ter um evento lá, com o governador e tudo. Lá na Webtec, em contagem, né? Tá chegando essa, um total de 12. A ES-43-BBI, ela tem um motor 12 cilindros, Gevo, da Webtec, feito TGE, né? Que depois virou a Webtec. É facilmente uma das locomotivas mais modernas do Brasil, né? Com o truque bebê. Aí ela tá indo aqui, que ela vai rodar em São Paulo, né? Ela vai, tá passando aqui, né? Foi vindo em contagem, né? Vai descer todo o corredor centro-leste, né? Tá passando aqui, por exemplo, que tem Betinho, né? Sai em contagem, Betinho, aí vai subindo, né? Sai, vai lá pro Triângulo de Minas, passa aí. É, é, Juatuba, é, Itaúna, é, Matheus Leme, Itaúna. Campeca Juru, é, Divinópolis. Ah, a locotola dela aí, ó. É, Divinópolis, né? É, Lagoa da Prata, Campos Altos, subindo. Chega lá no Triângulo de Alaguari, aí ela vai descer. Quando ela vai descer, ela já sai do corredor centro-leste, já entra no corredor centro-sudeste da velha. Aí vai operar lá, aí desce lá pra Uberaba, né? Aí começa a operar lá pra Uberaba Santos, aí. Aí, lá em Paulínia, São Paulo, lá tem um negócio da velha ali. Desconde se toca a tração lá, né? Mas basicamente é esse o trajeto que ela vai fazer. Aí esse trem aqui, né? Ele vai carregar, como eu disse, vai carregar em Araguari. E Araguari vai retornar e vai ter Vitória. Ou seja, o grão da velha é basicamente, ela no... É, na Araguari, no terminal entregador Araguari, no Tia. E no Tiube, terminal entregador Uberaba. Aí o de Uberaba, eu não sei se quer que é açúcar lá também, né? Ou assim, é só o grão. Mas basicamente ela carrega, vai passando. O de Araguari carrega e vai lá pra Vitória. Que aí cada um faz com os dois principais corredores da velha ali. O centro sudeste e o centro leste. A velha aí que tem processo de renovação, né? Com certeza vai renovar esses dois corredores, que são os principais dela. É... Provavelmente ela deve entregar a concessão da Bahia. Ó, numeração branquinha, novinha, com pintado aquilo ali, ó. Bacana, então vagão, passaram pra revisão, ó. O truque novinho, ó. Aí, como eu tava dizendo, a velha aí, então, deve entregar, Provavelmente o trecho da Bahia, né? E... Provavelmente, provavelmente, se bobear, devolve até a Rota do Calcário, né? Tava na torcida da Rota do Calcário. Pra fazer a TN pegar, né? Olha que linda a locomotiva, oito, meia, sete, cinco. Puto, velho, vai ter uma leve ali, uma coleta maior. Mas é como eu tava dizendo, galera, velho, ele vai renovar A Centro Leste, a Centro Sudeste, deve entregar a Bahia E, talvez ou não, no corredor da Rota do Calcário. Rota do Calcário que eu sempre quis que a Próvia CSN pegasse, né? Porque a CSN É a única cliente, já da velha, no Corredor Minas Rio, né? Basicamente, só leva a Calcário lá pro Rio. Então, vamos aí aguardar eu desenrolar. Acabou o trem aí, já comenta aí, pessoal, se você curte a locomotiva com a 3BPI, se você achou ela bonita, se achou ela feia, se você já viu ela, comenta aí que eu estou sempre respondendo todo mundo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, e se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui mais quatro vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sei que você já é inscrito aqui do canal Paulo Ferrovia, legal? Já clicou aqui embaixo no botão de inscrever-se? Então, agora é hora de você conhecer e aprender bem mais. Eu te aguardo esses vídeos. Forte abraço, tamo junto e até a próxima parada.